Bem-vindos ao quadro 60 segundos do Fio de Ancacudo. Hoje eu vim contar para vocês que tem alguém na imprensa passando pano para o doutor Gelói e Companhia Limitada. Sim, quando a torcida está falando da incompetência, sempre aparece para passar pano para o doutor Gelói e Companhia Limitada. Perdeu a vergonha na cara, essa é a imprensa brasileira. Fiquem atentos ao quadro Fio de Ancacudo. Tchau!